É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Colocando e se joga pra gente Avaliar assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Bem com o bumbum tam tam Mexe o bumbum tam tam Tem que desce o bumbum tam tam Lembre mexe o bumbum tam tam Pense o bumbum Vai com o bumbum Vamos ver como Phillip Que Weird Faz thinks in his interactions Thank you Autenticamente falando, o P.E.I.P. Mas tá tipo com o Lavazinho É o Plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum High-ping do bumbum Bumbum-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Autenticamente falando O P.E.I.P. Tocla Pocla Mais tá tipo com o Lavazinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho